Olá, meu nome é Daniel Arruda e hoje nós faremos o cálculo de uma linha de vida. Nós faremos o cálculo aí olhando todas as prescrições da norma, nós vamos ver aqui todas as equações necessárias e vamos utilizar também uma planilha de cálculo automático. Mas antes de iniciar esse cálculo e ver todas essas equações, eu preciso te contar uma história para você entender e saber tudo que nós vamos aprender aqui hoje. Essa história começa há mais ou menos três anos numa linha de vida que nós executamos aqui mesmo, na cidade americana. Nós recebemos um projeto de linha de vida de uma empresa terceirizada para a gente executar essa linha num galpão que nós já estávamos construindo. Esse projeto veio com um memorial de cálculo, como é normal, como é usual. Todo cálculo de linha de vida deve conter o projeto e também o memorial de cálculo. Nós vamos aprender aqui hoje não só a calcular a linha, como também a planilha, ela emite já automaticamente esse memorial de cálculo aí para ficar mais fácil não só o trabalho como as verificações. Então, continuando, o projeto veio, esse projeto que você está vendo aí na tela. É um projeto que a primeira vista parece normal, é um projeto muito simples, mas enquanto isso não tem problema. Aqui nós também temos o memorial de cálculo e olhando assim rapidamente a impressão que se tem que está tudo ok. Existem aqui alguns números que a gente pode ver das verificações que foram feitas. Utilizaram também aí uma planilha de cálculo para fazer essas verificações. E olhando para esses números, essa linha está conforme a norma, as verificações feitas, esses números estão corretos? Porque se a gente não sabe o que vai procurar, a gente aceita qualquer informação, a gente aceita qualquer número. É mesmo, é? No vídeo de hoje nós vamos aprender não só calcular, utilizar a planilha, mas também nós vamos aprender como verificar uma linha de vida que chega para a gente, né? A gente vai descobrir se não estamos executando uma linha de vida fora de norma. Afinal de contas, executar uma linha de vida fora de norma pode trazer um problema sério aí, não só para você, como para a empresa que você está trabalhando. Esse é o segundo vídeo da série, se você quiser ver o primeiro vídeo, clica aqui no link da descrição. Lá no primeiro vídeo nós vimos todos os parâmetros necessários para o cálculo da linha de vida. Nós entendemos lá o que é uma ZQL, quais são os carregamentos que a norma prescreve que a gente deve utilizar, quais são os valores constantes que são adotados. Nós vimos também quais as peças são utilizadas na linha de vida, né? E agora nós vamos pegar a nossa planilha para realizar os cálculos na prática aí de um projeto. E ao final desse processo a gente vai descobrir o que estava errado lá no memorial de cálculo. E aqui na planilha nós temos os dados de entrada, né? Todos os dados aqui, todos os campos verdes a gente deve fazer a entrada deles. Aqui eu tenho um diagrama que mostra aí os nossos principais componentes, que a gente viu lá nas equações. E aqui eu tenho um campo de aviso. A qualquer momento que eu tiver uma verificação que não está cumprindo, ela vai aparecer aqui. Eu também tenho os dados da obra, né? O preenchimento desses dados de obra aqui, eles servem para compor o nosso memorial de cálculo, né? Eu tenho a aba aqui de memorial de cálculo. Quando eu preencho todos os dados, o meu memorial de cálculo já sai pronto. É só imprimir e entregar junto com o projeto. Eu também tenho uma aba aqui de verificações. São todas as contas que a NR pede. Eu também tenho aqui uma aba de materiais, que vai trazer para a gente os quantitativos para a gente acrescentar lá no nosso projeto. E eu também tenho uma aba aqui de tabelas. Essas tabelas, caso você queira fazer os cálculos manuais, utilizando as equações, os dados saem daqui para a gente verificar. Eu também tenho aqui um campo da capacidade de chumbador. Esse campo também é utilizado porque a tabela também verifica aqui embaixo. Caso você tenha um coragem de chumbador em concreto, a tabela, essa planilha também faz esse cálculo automático. Nós vamos ao nosso projeto. Aqui eu tenho as linhas de vida, é um galpão de 4.000 metros. E eu tenho os pilares a cada 10 metros. E a gente acabou utilizando o próprio pilar para colocar o nosso ponto de apoio, a nossa ancoragem. Somente os das laterais, conforme a norma, tem que ficar mais de 2 metros. As laterais aqui nós usamos 3 metros e 100 metros, unicamente devido ao posicionamento das terças. Se a gente olhar num corte, olha só como fica o projeto. Dá uma girada nesse projeto aqui. Fica melhor de entender. Aqui está a nossa linha de vida. E uma coisa muito importante também, a gente tem que ter o acesso a essa linha de vida. Aqui nós temos a escada marinheira. Quem adquirir a planilha vai adquirir também um detalhe da escada marinheira com todos os componentes. E já dimensionada conforme a norma também, com as dimensões mínimas e os materiais que devem compor a escada marinheira. Com isso, o nosso vão aqui, entre apoios, é 10 metros. Se eu voltar lá na planilha... Vão livre aqui, 10 metros. A nossa altura... Aqui eu tenho a altura de 7 metros. A altura da nossa linha de vida, inclusive, está até mais alta. 8 metros. A altura aqui, 8 metros. E por especificação do nosso cliente, a linha de vida foi dimensionada para o uso de 4 funcionários simultâneos. Eu vou usar aqui como chute inicial um cabo de 3 oitavos. Reduzir o valor da força de iteração, que é esse valor aqui que a gente dá de entrada lá nas equações. E eu tenho aqui uma informação mais importante. Cabo insuficiente, fator de serviço menor que 2. O fator de serviço é esse item aqui. Conforme a norma, o fator de serviço tem que ser maior que 2. A tensão admissível do nosso cabo, a nossa força de ruptura do cabo, tem que ser duas vezes maior do que a força a qual está submetida. Isso não está acontecendo aqui. Então eu vou aumentar o diâmetro do cabo. Cheguei com o cabo de meia, já é suficiente. Nosso projeto está verificado. Nosso fator de serviço aqui, 2.2. A tensão no cabo, 3.500 quilos. Foi considerada a tensão admissível de 3.800. Quando na verdade o nosso cabo tem mais de 9.000 quilos de resistência. O memorial de cálculos está completamente feito. Inclusive traz esses dados aqui. Os carregamentos que nós utilizamos. O cabo de meia. A carga dele, 3.800. A tensão solicitando 3.500. Essa tensão de ruptura aqui já com os fatores de segurança. E as considerações finais. Eu tenho a altura mínima do cabo ao piso 5.5 metros. E a altura disponível, 8 metros. Ou seja, se a gente voltar aqui. Eu tenho 5.5 de ZQL. Seria a altura mínima necessária. E eu tenho 8 metros disponível. O nosso projeto está ok. Com isso a gente consegue verificar aqueles números. O importante lá entre os números que estão lá. É esse número aqui. O fator de serviço lá na tabela dele. Ele traz um valor menor que 2. Olha só. E ele teve coragem suficiente para deixar aqui no memorial de cálculo. Todas as informações. Ele foi honesto a dizer que a planilha dele. Acusou que o cabo não está dimensionado. Mas ele tratou como se estivesse tudo ok aqui nas descrições dele embaixo. Eu não vou mostrar aqui porque senão se apareceria quem calculou. E o objetivo do vídeo é outro. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se encontra na próxima. Aquele abraço. Aquele abraço.